Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe Abdalho e você está no Bateria Online. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o The New Bridge, método revolucionário lançado há mil anos atrás, porém não existe método nenhum melhor que esse. Hoje eu vou ensinar um pouquinho pra vocês como é que a gente pode estudar ele de forma rápida e eficaz, tá? Antes de qualquer coisa, esse aqui é um vídeo mais simples do mundo, não vai ter aquelas edições mirabolantes que eu faço, Então, antes um recadinho, ganhador dessas baquetas aqui, canal resumindo, ganhar é só entrar em contato aqui, tá? Agora mais outro recado, se vocês quiserem ganhar um par desse, agora quando a gente atingir mil inscritos, a gente vai sortear isso aqui junto com a Guitar Center também, a gente vai sortear um outro par de baquetas VicFort, chegando a mil inscritos, então se inscrevam, comentem nos vídeos, E vamos lá, mais uma coisa, isso aqui é coisa de doido, deu uma louca no batera aqui, eu vou sortear esse prato aqui, um peixe da linha 2002, ele é um splash de aro 12, tá? Só que esse aqui, vou sortear se chegarmos a 5 mil inscritos, 5 mil inscritos até dia 22 de 2022, ou seja, dia 22 de fevereiro de 2022, a gente aqui no canal tem que estar com 5 mil inscritos, se não, bye bye, mas ó, esse aqui eu não quero dar pra ninguém, hein? Porém, se atingir 5 mil inscritos, palavra é dívida. Beleza então galera, então vamos entender um pouquinho aqui do método, The New Bridge, ele é dividido em duas partes, tá? Só que a gente vai fazer as duas juntas, que só assim ele faz sentido. A primeira parte, a gente tem que pensar nos sistemas, o que são os sistemas. Ele sempre dá a base de um groove aqui, tá? Pra gente fazer. Por exemplo, vou pegar o mais básico do mundo. Aqui, sistema 6, tem, ao total tem 39 sistemas, calma que a gente vai entender. Esse aqui é o mais basicão, né? O sistema é o seguinte, a gente vai ter que pensar, como ele escreveu aqui, seu chimbal vai estar marcando em semínima, tá? Só a mão direita estará em colcheia. E a caixa no 2 e no 4. Beleza. E o que ele fala? Pra você fazer a melodia no bumbo. Ou seja, quando você entrar na parte de melodia, na segunda parte do método, né? Que a gente vai unir, o bumbo será a melodia. Então a gente vai pra página de melodias, com isso aqui decorado, né? Decorou isso aqui, vai pra página de melodia. Aí a gente vai ter aqui 32 compassos. Isso aqui é pra ser feito você lendo direto, tudo, de uma vez. Porém, pra quem tá iniciando, pra quem tem um pouco de dificuldade na leitura, o interessante é a gente fazer compasso por compasso. Por exemplo, vou pegar o primeiro compasso da primeira página de melodia aqui, tá? Aí vocês já vão entender melhor o que tá acontecendo. Então, lembra da base aqui, que a gente chama de sistema, que era... Aí a gente vai incluir essa melodia aqui. Esse aqui foi apenas o primeiro compasso da primeira linha, tá? O que eu indico pra quem tá começando? A gente começar desse jeito, fazer compasso por compasso. Aí, fez o primeiro, você vai lá pro segundo, que vai ser isso aqui. E aí? O que eu acho interessante, também, pra quem tá começando, a gente fez o primeiro, a gente fez o segundo. Seria interessante você juntar os dois, tá? Em dois compassos, acabam virando três exercícios aí. Então, ó, vamos dar uma olhada? Beleza! Aí você faz a mesma coisa, vai pro terceiro. E junta o dois e o três. Mesmo passo com o quatro. Então, faz o quatro. Aí você junta três e quatro. Agora, feito isso, decorado todos os exercícios, todos os compassos aqui, feito todas as probabilidades, né? Quase todas, a gente vai fazer a linha inteira. Então, vou fazer aqui pra vocês verem como é que fica. Isso aí. Eu fiz, né, duas vezes a segunda linha, a primeira linha inteira. Então, faça isso. Vai repetindo até você se sentir confortável pra passar pra linha de baixo. Então, você vai fazendo todo esse processo até chegar lá na última. Chegando lá na última, tenta fazer a página inteira. É a coisa mais interessante do mundo, é fazer a página inteira sem parar. Agora aqui, só pra vocês entenderem um pouquinho mais do método, eu peguei um sistema facinho aqui e a primeira página. Mas tem outros jeitos interessantes de estudar, alguns outros sistemas. Um jeito interessante aqui pra você estudar, esse é mais difícil, tá? Só pra dar uma base pra vocês, a gente pode fazer isso aqui, o chimbal como melodia. Então, pensa numa base, tem lá, eu não lembro qual que é agora, eu não vou ficar procurando. A base seria o seguinte, bumbo em semínima, mão direita em colcheia e caixa no 2 ou no 4. Então, vai ficar aquele, esqueci o nome da porra da música, várias músicas tem isso aqui. Então, vai ficar isso aqui, ó. Basicão, todo mundo já fez isso na vida, é um dos primeiros exercícios que a gente aprende. Só que, aí mora o problema. Se a gente for colocar o chimbal como melodia, pé esquerdo, ferra bastante, tá? Então, você faz todo aquele processo. Eu vou tentar aqui fazer a linha inteira, vai ser foda que eu não tô enxergando porra nenhuma. Mas é muito interessante pra coordenação isso aqui. Existem milhares de formas de você estudar esse método aqui. Ele, na verdade, é um método infinito. Você pode estudar todos que tem aqui e você pode inventar alguns sistemas. Por exemplo, não precisa nem inventar, pega o paradido e faz. Mas eu vou tentar aqui só com o chimbal, só pra vocês darem uma olhada como é interessante, tá? Então, ó, começar pela base e aí eu coloco o chimbal como melodia. Então, é isso. Eu fiz aqui uma errada aqui, mas uma vez só a linha tá bom demais. Então, é isso aí, galera. Isso aqui é um jeito que vocês estudaram o Daniel Breed. Na verdade, é isso aí. O que é interessante é você depois se propor a inventar sistemas. Tem 39 aqui, mas só pra dar mais um exemplinho aqui, fazer com o paradido isso aqui. Então, o nosso sistema vai ser... Beleza? Sem chimbal no pé. E a melodia vai ser o bumbo. Olha como fica interessante. Meu, fica legal pra caramba. Lembrando, você pode fazer compasso por compasso. Isso aqui já vai virando groove. É legal pra caramba. Dá uma coordenação desgramada. Bela expressão. É isso aí, galera. Então, a gente fica por aqui hoje. Até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.